Tia Cláudia Boa tarde, pessoal! Aqui quem está falando é a Tia Cláudia, tá? Hoje, no horário da leiturinha e reflexão, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro dos Espíritos, tá? Para jovens. Eu vou ler um pedacinho sobre prece. Vocês lembram sobre a aula que tiveram com o Tio Cláudia e a Tia Adriana sobre a prece? Então, eu vou ler um prechinho e eu quero que vocês prestem atenção, tá? E façam um pequeno resumo para apresentar na próxima aula, tá bom? Vamos lá! A prece. Orar é muito bom quando a prece vem do fundo do nosso coração. Com sinceridade, sem palavras decoradas, mas com muita fé. Ao orarmos, estamos pensando em Deus e conversando com Ele. É pela prece que podemos louvar, pedir e agradecer. Quando oramos com amor, ficamos mais fortes, pois bons espíritos vêm em nome de Deus, nos ajudar na prática de boas ações e, em razão disso, sermos felizes. O que vale não é o tempo, mas a sinceridade e o propósito, ou seja, a intenção. Uma boa oração é cheia de amor, porém, a melhor de todas as preces é aquela que nos leva a fazer o bem. Porque boas ações valem mais que palavras. Ore por você mesmo e pelos outros. Seu bem-querer os aliviará. Deseja e faça o bem sempre, tá? Por hoje é só, pessoal. Um abraço. Tchau!